Tony, por que você não está respondendo minhas mensagens? Pô, que meu celular até travou com o tanto de depoimento que tem chegado do pessoal que participou do Método Moda. Nossa, deixa eu ver. Olha aqui, a Eli emagreceu 2,5 kg e se sente menos ansiosa para comer. A Brenna conseguiu emagrecer 9 kg no Método Moda. A Ju conseguiu emagrecer 8 kg em 8 semanas, incrível. O Gabriel, mesmo dando jacadas, conseguiu emagrecer 6 kg no processo. A gente tem aqui a Ju, que emagreceu 3,5 kg em 4 semanas. O Guilherme, que emagreceu 3 kg em 8 dias. Temos o pessoal que viu que não é tão sofrido. A Flávia conseguiu ficar sem arroz, feijão e leite tranquilamente. Pessoal que gosta muito da motivação que a gente passa lá no grupo. Mais pessoal elogiando a motivação. E aqui a Ana Maria falando que conseguiu desinchar e parar com gases e desconfortos intestinais em apenas 2 semanas. E como que faz para entrar nesse Método Moda? Pois é, as inscrições estão abertas agora. Mande um direct ou clique em saiba mais.